Música Agricultores familiares da região nordeste e também do semiárido brasileiro já podem se inscrever para participar do programa Garantia Safra do Governo Federal. Os interessados devem procurar um escritório de assistência técnica no município ou sindicato de trabalhadores rurais. Depois é necessário pagar um boleto no valor de R$ 12,75 em qualquer agência da Caixa Econômica Federal ou em uma lotérica. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, vão ser beneficiados neste ano cerca de 1 milhão e 200 mil agricultores familiares. É o maior número dos últimos 10 anos. O Garantia Safra vai pagar R$ 850,00 divididos em 5 parcelas de R$ 170,00 para aqueles agricultores que tiveram perdas de pelo menos metade da safra, com seca ou excesso de chuvas. Podem participar agricultores familiares com renda de até um salário mínimo e meio e que plante até 5 hectares de algodão, feijão, arroz, mandioca ou milho. Para mais informações sobre o programa Garantia Safra, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. De Brasília, Daniela Almeida.